Oi, a ideia de vida é Zé aqui no Brasil, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um pouco sobre os nossos standards, nossos exchange standards. Bom, primeiro a gente precisa entender o que são nossos standards, né? Com eles a gente consegue medir o nível de qualidade dos nossos intercâmbios. Então, se a gente entrega nossos 16 standards, a gente pode garantir que o nosso intercambista recebeu aquilo que foi prometido a ele durante a compra, que foi o intercâmbio da EZEC. E aí é importante a gente falar também que os nossos standards sofreram uma modificação. A última modificação que eles tinham sofrido foi em 2016, quando a mensurável da EZEC passou a ser completed, e agora ele sofreu uma nova alteração. E o motivo dessa alteração foi muito pra gente conseguir clarificar a timeline que cada standard precisa ser entregue, que antes a gente tinha um pouco de dificuldade de entender. Então, essa mudança trouxe muitos benefícios, mas principalmente a gente consegue saber com muito mais certeza quando que todos os standards precisam ser entregues. E aí, passando um pouco pra vocês, né? Ele obedece muito todas as fases do nosso Customer Flow, e essa foi a principal alteração. Então, quando a gente fala da primeira fase, que é a fase da preparação, nesse período precisam ser entregues oito standards, que é o do número um ao número oito. E todos esses standards precisam ser entregues até o primeiro dia de trabalho, até o first day, que é quando oficialmente ainda não começou a realização do intercâmbio dele. E aí, desses oito standards que precisam ser entregues, na fase da preparação, três deles são responsabilidade de OGX. Então, é bom a gente prestar atenção nisso também. Já na fase da Experience, a gente precisa entregar sete dos dezesseis standards. Porém, nessa fase, todos esses sete standards, é responsabilidade de as sete entregar, e a gente, como rede de AGV, consequentemente. Então, é muito importante lembrar disso. E por último, na fase do Post Experience, a gente tem apenas um standard que precisa ser entregue, que é o standard de debrief, que é a responsabilidade de OGX. E daí, é bom a gente levar em consideração que tiveram dois standards que sofreram grandes alterações. O standard número dez, que antes a gente chamava de Development Spaces with Opportunity Provider, e agora a gente chama de espaços de alinhamento com os nossos Opportunity Provider. para deixar muito claro para o nosso consumidor que quem é responsável pela sua jornada de desenvolvimento é a ESEC, não necessariamente a ONG. E outro que sofreu alteração foi o 14, que antes a gente chamava ele de custos básicos de vida, e agora ele se chama de benefícios, para o nosso consumidor ter muito claro na entrega desse standard o que ele vai ter direito durante a experiência dele. E aí, uma coisa importante da gente prestar atenção também, é que a nossa survey sofreu grandes alterações. Então, as perguntas do IOP foram reformuladas e o convite que eu faço para vocês é que vocês leiam qual que é a pergunta feita a cada standard de entrega para vocês conseguirem moldar o processo de vocês e a timeline de entrega para estar alinhada com as perguntas que o nosso consumidor vai responder a cada semana do seu intercâmbio. Lembrando que a partir do momento que ele pagou o seu intercâmbio, que ele deu o approval, ele já entra no funil do consumidor, ele já entra na fase do consumidor e a partir daquele momento já está disponível a nossa IOP para ele responder. Então, é isso. Espero que esteja tudo muito claro quais foram as principais mudanças dos nossos standards e bora garantir o maior pico de completidade aqui no Brasil.